Olá galera, espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo notícias no mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site TechTudo com o tema próximo Axe Infinity, veja jogos de blockchain para ganhar dinheiro. Lembrando gente, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, só que é uma tendência que eu estou vendo que está surgindo no mercado de criptomoedas, é criar jogo em blockchain, principalmente na rede Ethereum, provavelmente surgirá jogos em outras redes, mas no momento está surgindo na rede Ethereum e daí você joga, pode fazer dinheiro com jogos. Tem gente que está tirando aí uma boa grana vendendo tokens, NFTs e até criptomoedas de jogos, é uma tendência que está surgindo no mercado. Eu particularmente acredito que pode sim dar muito certo, já que o universo digital anda se expandindo muito. Vamos ver quais são as próximas Axe Infinity. Não li a notícia, eu vou ler aqui, vamos ver se é o mesmo que eu penso também. Vamos ver o que ele está falando. Axe Infinity vem sendo um enorme sucesso na internet, mas também há outros jogos, muitos promissores que prometem disputar o espaço conquistado por ele. Realmente, galera, realmente a Axe Infinity modificou o jeito de jogos. Hoje em dia, jogar pode se tornar até uma profissão. Temos vários jogadores profissionais. O mercado está mudando no mundo. Axe Infinity, jogo de blockchain, é o mais novo sucesso da internet. A gameplay se assemelha bastante a Pokémon. Diga de passagem, eu sou muito fã de Pokémon, foi minha infância. Já tive os jogos de Pokémon no Game Boy Color. Nem Color era, tinha um antes do Color, que era preto e branco. Depois foi Game Boy Color, depois Game Boy Advance, aí veio o Nintendo, o Nintendo 3S, 3DS. E o jogo de Pokémon sempre seguindo as tendências. Onde o objetivo é criar monstrinhos chamados de Axe e utilizá-los em batalhas. No entanto, o que atrai os jogadores é a possibilidade de ganhar dinheiro. Com certeza, galera. Imagina você jogando, se divertindo, ainda tirando uma grana. Como o jogo já está há um tempo consolidado, vamos falar assim, não está barato entrar para jogar Axe. Normalmente, você vai gastar uns 3, 4 mil, 5 mil reais para entrar para ter o seu time formado de Axe. Você tem que ter no mínimo 3. Então, está muito caro entrar, não é todo mundo que consegue, mas você consegue entrar de graça. Só que aí você vai pegar um Axe emprestado e daí você tem que pagar uma porcentagem de acordo com o contrato que você vai assinar com o portador do Axe. Tem contrato de 20, de 30, de 40, de 50% em cima dos seus ganhos. Então, às vezes, você pode jogar para tentar arrecadar uma grana e com essa grana comprar os seus próprios Axe. No entanto, o jogo é a possibilidade de ganhar dinheiro e muito ao vender Axe e porções conquistadas no jogo. O Token Axe, que representa Axe infinito, já valorizou mais de 34 mil por cento desde a sua criação, mostrando o fenômeno que o jogo se tornou. Por conta da sua popularidade, outros games com a mesma tecnologia ganharam atenção. Com certeza, vai ganhar muito mais. É um mercado que está emergindo junto com outros mercados de blockchain e temos que estar atentos ao que anda acontecendo no mundo. Por isso, a TechTudo prepara uma lista de games que rodam ou rodarão em blockchain e podem também seguir o mesmo caminho. No entanto, é importante eletar que os jogos do tipo são baseados na lei da oferta e da procura. Então, é importante avaliar o investimento com cautela, já que muitas vezes o preço de Token podem ser altos por conta da especulação. Com certeza, galera, o mercado de criptomoedas tem sim sua volatilidade muito alta. Entrar em ativos que são especulados não é uma boa ideia, a não ser que você entende muito de mercado e entende como a especulação está funcionando. Para daí você investir a curto prazo para ganhar dinheiro no muito curto prazo. Só que tem seus riscos. Lembrando, não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Vamos ver, né? Está falando aqui... É... Illuvium. Illuvium é um jogo alto... Battler para PC que rodará na rede Ethereum, assim como Axie Infinity. Não era esse ativo que eu estava pensando. Ele tem previsão de lançamento para o fim do ano e a promessa é que jogadores batalhem por Ether, moedas de blockchain e torneios, além de poderem conquistar recompensas ao completar missões. Então, tem esse jogo aí, Illuvium. Está aí o nome dos jogos para vocês irem pesquisando se tem interesse ou não. Mas só tem um jogo? Eita, Maria. Só tem um jogo, galera. É, pelo jeito só tem um jogo. Leia mais... Ah, não. Está ok. Leia mais. Opa. Vaguei a graça. O game poderá ser jogado de graça, mas também contará com a venda de Illuviaus, personagens do jogo em seu lançamento, para aqueles que desejam começar à frente dos demais. A dinâmica de Illuvium parece ser bem parecida com outros Tis, como Dota, Underlords, DaValve e Teamfighter Tactics e Riot Games. Esses jogos eu não conheço mais, não. Binamon, parece Digimon aqui, Binamon, foi lançado na Binance Chain sobre a promessa de ser o próximo AXS. O jogo ainda está em fase de desenvolvimento, mas já possui uma interface simples, onde os jogadores podem comprar cards de monstrinhos e boosters para os mesmos. Além disso, também é possível batalhar contra máquinas valendo tokens. Bem interessante. Binamon, vou olhar. Vou estudar cada um desses jogos. É a lógica do jogo que segue o estilo de aposta. Primeiro o jogador escolhe a carta do seu monstro e o valor que vai apostar. Depois, o site define aleatoriamente o inimigo, cabe então ao player seguir ou não a batalha. Caso seja derrotado, todo o dinheiro é perdido, mas se o jogador vencer, ganha o valor multiplicado pela força do adversário. Em breve, o time de desenvolvimento prometeu lançar um modo de aventura, onde será possível criar os próprios itens para depois vendê-los no mercado. Então, bem interessante aí. Binamon, vou olhar esse token aí. Mindify Pet. Mindify Pet é bastante similar ao Axie Infinity e possui um propósito semelhante ao jogo de sucesso. Seu objetivo é criar monstrinhos e evoluí-los para depois utilizá-los em batalhas valendo recompensas. Eu gosto desse estilo de jogo, como eu falei para vocês no começo. Eu sou ainda muito fã de Pokémon, não jogo por falta de tempo. Mas eu tenho que tirar um tempo para mim estudar mais e participar de jogos. Adoro jogos, sou muito viciado em jogos. O game possui um visual totalmente em 3D, o que diferencia dos demais e roda na Z, Discardia e BSC na Binance, na Binance Smart Chain. Contudo, o jogo ainda está em fase de desenvolvimento. Gente, isso aqui é muito importante. Você tem que avaliar os riscos, já que os jogos estão sendo desenvolvidos. Tem muito para dar errado. E caso você invista e o jogo realmente consegue um destaque no mercado, a chance de ter uma boa rentabilidade é bem alta. Então você vê que os jogos estão ainda em processo de desenvolvimento. Então pode sim trazer bons lucros, bons retornos, mas o risco também é muito alto. Até o momento não é possível encontrar um modo batalha. Por enquanto, o objetivo dos jogadores é apenas cuidar dos monstrinhos e evoluí-los para obterem ser utilizado no futuro. É tipo aquele stamagocha. Não sei se é da época de vocês, mas vendia muito na feira. Aqueles bichinhos que você cuidava e depois morria no final. Binemun, diferente dos demais, Binemun é um jogo que está disponível para celulares com sistemas operacionais Android e iOS. Apesar de ter uma proposta similar à Axie Infinity, ele mistura diversos elementos de RPG, o que dá um toque único ao game. Assim, é possível criar monstros de diferentes classes, como lutador, mago, arqueiro, entre outros. Bem interessante. Apesar de parecer um estágio evoluído do desenvolvimento, Binemun ainda está em seu primeiro capítulo, chamado de Prometheus. A partir do segundo, já será possível batalhar em PvE e conseguir recompensas. No terceiro, os jogadores conseguirão lutar entre si, valendo tokens, o que trará uma boa oportunidade para aqueles que buscam uma renda através dos jogos blockchain. Olha aí, galera. Se você pensa em um dia se tornar um gamer, talvez seja um bom motivo para começar a estudar esse mercado. Principalmente o mercado onde você pode ganhar tokens, ativos de criptomoedas. CryptoBlades possui uma pegada um pouco diferente dos demais da lista. O jogo é um RPG lançado na rede Binance Smart Chain, onde os jogadores procuram recrutar um ou mais personagens e evoluí-los para poderem ser bem-sucedidos nas batalhas. Em cada luta que o personagem entra, ele ganha a moeda do game, a XP experiência em caso de vitória. As skills podem ser trocadas depois por qualquer outra criptomoeda por meio de corretoras descentralizadas, fazendo com que o jogador conquiste lucro ao jogar. Já a XP faz com que o personagem evolua e ganhe nível. Então, bem interessante esse jogo aí também. O jogo possui uma mecânica bem simples e não há gameplay visual. Ou seja, ele é inteiramente feito de imagens estáticas e textos. Eu já joguei jogo assim. Se eu não me engano, era um jogo de vampiro, gente. Eu não lembro. Era vampiro contra lobisomem. Só que não ganhava dinheiro, né? Ganhava... Agora, hoje em dia, a gente está podendo jogar e ganhar dinheiro com os jogos. Bem interessante essa dinâmica aí que anda surgindo no mundo. Eu não lembro o nome do jogo. Era vampiro contra lobisomem. Mas você tinha que evoluir seu personagem. Tudo estático, igual aqui, né? Mostrando na imagem. Os personagens possuem quatro diferentes classes, podendo ser terra, fogo, água e eletricidade. Cada um tem uma vantagem ou desvantagem, especificamente sobre o outro. Portanto, escolher o personagem certo para uma batalha pode ser a chave para a vitória. Então, está aí, galera. São esses os ativos, né? Os jogos que eles estão falando que podem se tornar um Axis no futuro. Lembrando que o investimento é a longo prazo, já que os jogos estão em fase de desenvolvimento. Eu não falei o jogo que eu estava pensando. Que está um jogo que está surgindo aí, muito recente também. Chama DinoX. Que tem um token chamado DNXC. Se não me engano, olha aqui. DinoX. DNXC. É um jogo também de blockchain que está tendo aí uma boa aceitação pelo visto, né? Já está com uma rentabilidade de 19%. Não tem corretora. Se não me engano, você compra na PancakeSwap. Eu ainda não comprei. Lembrando, o vídeo não é indicação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo, né? Só um meio que eu tenho aqui de compartilhar um pouco de conhecimento sobre o mercado de criptomoedas. O que anda acontecendo. Então, eu estou de olho nesse ativo também da DinoX. Principalmente pela dinâmica do jogo de dinossauro. Parecido com Axis também, só que voltado para dinossauros. Ainda não tive tempo de jogar, de baixar o jogo, nem de comprar o ativo. Tem que ver se vou entrar ou não nesse ativo. E é um projeto em desenvolvimento também. O risco é muito alto. Mas, a longo prazo, pode sim trazer uma rentabilidade boa. Nem tem a quantidade ainda de circulação, de total de supply. É muito recente. Está na posição 2.624. Então, é um ativo aí muito recente. Começou a ser lançado agora, né? Estou de olho nele. Mas, lembrando, gente. Não invista porque um YouTube ou qualquer analista, qualquer pessoa fala que é para investir. Ou que vai investir. Estude o ativo, estude o mercado, vai no site, vê se realmente o jogo tem futuro. Você vai de acordo com os seus fundamentos. E daí, você faz seus investimentos. Então, está aí, galera. É uma notícia muito boa, que é uma nova tendência que está surgindo no mercado. Espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.